Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Estamos aqui no mês de abril com mais um vídeo aqui da série de melhorias do nosso canal. Hoje é um pouco bagunçado, a questão da quarentena mexeu um pouquinho no cenário, minha filha pintou aqui, o cabelo também é da quarentena, ou seja, está um pouco diferente em relação ao que a gente vem fazendo costumeiramente. Mas de qualquer maneira o canal não pode parar e aí vem a pergunta para vocês deste mês que eu quero saber o que vocês acham das estreias do canal. Vocês acompanham as estreias? O horário é bom para vocês? Os novos vídeos estreiam todos os domingos às 20 horas. E na estreia o que acontece? O vídeo ele fica passando e não tem como você voltar. Então se você perdeu o horário, você já vai pegar o vídeo no meio. E muita gente, eu consigo monitorar quem entra, quem sai, muita gente entra e sai, porque não consegue voltar e possivelmente eles voltam mais tarde para ver o vídeo, vai controlando, ele pode parar e continuar. Enfim, é isso que eu quero saber de vocês. Vocês gostam das estreias, não gostam das estreias? O horário é bom, o horário não é bom? Pode clicar aí no canto superior direito para poder fazer sua votação. Se quiser elaborar melhor nos comentários também, está aí embaixo, é só deixar aí os comentários, tá? Então é isso pessoal, sempre lembrando que os novos vídeos estreiam todos os domingos, como eu acabei de falar, às 20 horas. E eu vou estar no chat conversando com as pessoas que estiveram acompanhando a estreia ao vivo. É isso pessoal, até o próximo Dados do Tabuleiro.